Cleber Ferreira, oficeiro apaixonado E essa é uma composição de Cleber Ferreira Produzida por Tivert Estúdio Para todos os corações tatuados Não foi minha intenção Machucar seu coração Pois sem querer Eu olhei pra você Eu estava ali parado Você chegou do meu lado Querendo me conhecer Peguei na sua mão Bateu forte o meu coração Fiquei sem entender Mas o tempo passou E só agora eu entendi O que aconteceu E naquele mesmo lugar O cupido estava lá E tatuou você e eu Tatuagem na pele Pede o tatuador que sai Mas no coração não Mas no coração não O cupido passou aqui E tatuou você em mim Dentro do meu coração Tatuagem na pele Tatuagem na pele E tatuagem na pele Dentro do meu coração Não foi minha intenção Machucar seu coração Machucar seu coração Foi sem querer Eu olhei pra você Eu olhei pra você Eu estava ali parado Você chegou do meu lado Querendo me conhecer Querendo me conhecer Peguei na sua mão Bateu forte o meu coração Fiquei sem entender Mas o tempo passou E só agora eu entendi O que aconteceu E naquele mesmo lugar O cupido estava lá E tatuou você e eu Tatuagem na pele E sai Pede o tatuador que sai Mas no coração não O cupido passou aqui E tatuou você em mim Dentro do meu coração Tatuagem na pele E sai Pede o tatuador que sai Mas no coração não O cupido passou aqui E tatuou você em mim Dentro do meu coração Cleber Ferreira O deseiro apaixonado Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Cléber Ferreira O terceiro apaixonado Cléber Ferreira O terceiro apaixonado Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu Que sensação ruim E quando ouvi Perdeu O ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Cléber Ferreira O terceiro apaixonado E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu Que sensação ruim E quando ouvi Perdeu O ladrão Levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Cléber Ferreira O piseiro apaixonado Cléber Ferreira O piseiro apaixonado Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que ter outra Escuta Se eu tivesse Que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Cléber Ferreira Cléber Ferreira O piseiro apaixonado Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que ter Outra Escuta Se eu tivesse Que ter Tuas Uma seria você A outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Cléber Ferreira Cantando o amor Cléber Ferreira O piseiro apaixonado Dos caminhos do amor Criagem só pra te encontrar E o sabor dessa paixão Contigo é bem melhor provar O que eu sinto por você Você nem pode imaginar E o que eu quero com você Me dê uma chance de mostrar E quando der a chance Nossa vida vai mudar Para bem melhor Você vai ver Vou te provar Todo sentimento que eu guardei Vou te pegar E é só paixão E quando der a chance Nossa vida vai mudar Para bem melhor Você vai ver Vou te provar Tudo é bem mais simples Se a gente se entregar Com o coração Amor e amor Delirio em teus carinhos Vou te amar Amor e mais amor É isso que eu tenho Pra te dar Sempre me pergunto Como foi me apaixonar De uma forma assim Que eu não podia imaginar Parece que teu beijo Tem magia em um sonhar Menina que loucura Esse teu jeito de me amar Todos os momentos São mais belos com você Contigo do meu lado Não tem drama e nem sofrer O apetito da saudade Só aumenta o meu querer Carlos Chagas Obrigado Hoje eu canto É pra você E quando der a chance Nossa vida vai mudar Para bem melhor Você vai ver Vou te provar Todo sentimento que eu guardei Vou te entregar E é só paixão E quando der a chance Nossa vida vai mudar Para bem melhor Você vai ver Vou te provar Tudo é bem mais simples Se a gente se entregar Com o coração Amor e amor Delirio em teus carinhos Vou te amar Amor e mais amor É isso que eu tenho Pra te dar Amor e amor Delirio em teus carinhos Vou te amar Amor e mais amor É isso que eu tenho Pra te dar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não Solidão Tenho medo de embarcar em outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito E pare com esse jogo Se não for por amor Se não for por amor Se não for por amor É melhor eu tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Vai de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Grilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Aô, paixão É isso aí, moçada Eu quero mandar um forte abraço Do meu produtor musical Iveto Estúdio É o cara, nota mil Você é show, papai Cleve Ferreira Tô pensando apaixonado Eu não quero me entregar Meu corpo Pra depois me arrebentar De novo, não Solidão Tenho medo de embarcar Em outra ilusão Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito E pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Pare de provocar Meu coração Já sofri Já chorei Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Kleber Ferreira O piseiro apaixonado Kleber Ferreira O piseiro apaixonado Primeiramente guarde suas armas Já me machuca Tantas suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você correga Me atacando E eu só corro Vejo o outro Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscasse Procurando o forte São dois corações Discutando Quem é o mais forte Você correga Me atacando E eu só corro Um beijo Do outro Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscasse Procurando o forte São dois corações Discutando Quem é o mais forte Kleber Ferreira O piseiro apaixonado Primeiramente guarde suas armas Já me machuca Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você correga Me atacando E eu só com um beijo Dá um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas Facas Se riscasse Procurando o forte São dois corações Discutando Quem é o mais forte São dois corações Discutando Quem é o mais forte Só pergunte por que eu vou embora Só pergunte por que eu vou embora Sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Se estou longe Fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Kleber Ferreira O piseiro apaixonado Você tem o tempo que quiser De você aceito De você aceito o que vier De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra fim Eu só quero um tema pra viver Peço de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer E me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Cleber Ferreira O piseiro apaixonado O que eu sei é que jamais vou te esquecer E me agarro nessas fantasias E me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Não sei se estou vivendo de emoção Não sei se estou vivendo de emoção Deixe saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixe saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Cleber Ferreira, o piseiro apaixonado Aô, carros, chagas, minas gerais Vem achemegar com Cleber Ferreira Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar o seu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te querer Por te amar E vai sentir A toda indiferença deste alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Eu sei Talvez eu tenha Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui Não consegui sintonizar o seu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A toda indiferença deste alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Alô Coeiras Bar Logo, logo eu vou chegar aí Cléber Ferreira O piseiro apaixonado E essa é uma composição de Cléber Ferreira Produzida por Tivertitude Para todos os corações tatuados Não foi minha intenção Machucar seu coração Foi sem querer Foi sem querer Eu olhei pra você Eu estava ali parado Você chegou do meu lado Querendo me conhecer Querendo me conhecer Peguei na sua mão Bateu forte o meu coração Fiquei sem entender Mas o tempo passou E só agora eu entendi O que aconteceu E naquele mesmo lugar E naquele mesmo lugar O cupido estava lá E tatuou você e eu Tatuagem na pele sai Pede o tatuador que sai Mas no coração não O cupido passou aqui E tatuou você em mim Dentro do meu coração E esta canção é pra você Pra você, pra você Que tem alguém tatuado Dentro do seu coração Não foi minha intenção Machucar seu coração Foi sem querer Eu olhei pra você Eu estava ali parado Você chegou do meu lado Querendo me conhecer Peguei na sua mão Bateu forte o meu coração Fiquei sem entender Mas o tempo passou E só agora eu entendi O que aconteceu E naquele mesmo lugar O cupido estava lá E tatuou você e eu Tatuagem na pele sai Pede o tatuador que sai Mas no coração não O cupido passou aqui E tatuou você em mim Dentro do meu coração Tatuagem na pele sai Tatuagem na pele sai Tatuagem na pele sai Pede o tatuador que sai Mas no coração não O cupido passou aqui E tatuou você em mim Dentro do meu coração Cleber Ferreira O piseiro apaixonado Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais Vai doer mais terminante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Mandei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um auge Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim E quando ouvi, perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Cleme Ferreira E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, já faz tempo Já faz tempo, ó Chegou um auge Nem quando andei E quando andei De avião pela primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim E quando ouvi, perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Cleme Ferreira O viseiro apaixonado E quando andei Ele tá gravando e desgraçado E quando andei Ele tá gravando e desgraçado 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 Obrigado. 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 Eu não quero me entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar em outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito e pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri de chorar em desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Kleber Ferreira, o viseiro apaixonado Kleber Ferreira, o viseiro apaixonado Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você correta me atacando e eu só corro um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você correta me atacando e eu só corro um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando forte São dois corações disputando quem é o mais forte Kleber Ferreira, o viseiro apaixonado Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você correta me atacando e eu só corro um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você correta me atacando e eu só corro um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte É o mais forte É o mais forte Obrigado.